Oi pessoal, aqui ó, o folheto compensado na volta de 10 milímetros e aqui a caverna número 5. Esse lado de cá vai ser a mesa de navegação e desse lado de cá, até um metro aqui, vai ser a cozinha. Aqui já está tudo traçado, já tracei tudo, já fiz o plano de corte, quem vai cortar primeiro e até a compensação da serra eu já dei. Aqui ó, é que a cozinha já aponta. É o plano geral, cozinha isso aqui. Aí eu fiz todas as peças, todos os tamanhos, já marquei tudinho. Aqui é a parte de cima e aqui é o fogão. Mas o fogão hoje em dia não se usa mais fogão a gás. É perigo, muito perigoso para barco, porque o barco tem muita área fechada e o gás é pesado. Aí quando dá errado, dá mesmo. Aí estão usando agora o fogão a álcool, é um álcool sólido, muito interessante, baratinho. É feito rechou, rechou do restaurante, mas muito prático. Pois bem, amanhã passar isso aqui na tesoura, botar a nevura número 4 e pré-montar, né? Não vai ser montado de uma verão agora não. Pronto, vamos ver como é que vai ficar.